O nome dessa planta aqui é cansação favela, cansação favela, a gente tem casco dela presta para para a próstata, inflamação na próstata, presta para a inflamação no estombo, agastite, foinha dela meia redonda, parecendo folha de jaca, mas é diferente que ela coça, coça em batida, cortiga. A gente tem casco dela aqui, esse leitinho que sai aqui é o que cura a doença, o antibiótico é esse leitinho aqui. Cortar aqui um pedaço da madeira para levar para fazer uma garrafada. Cortar aqui um pedaço de madeira, de casco dela, que é bom, vocês que assistiram o vídeo, se inscreva, dá o like, tchau, tenha uma boa tarde.